Gente, olha que coisa linda! Eu vou mostrar nesse vídeo como que é o nascimento desses patinhos. Olha, eles ficam dentro do ovinho. Esse daqui já tá quase saindo todo. Olha o biquinho dele aqui, gente. E os outros ainda vão demorar um pouquinho. Que coisa linda que é! Ai, gente, nasceu! Que lindo! Gente, ele acabou de nascer. Eu vou pôr ele com a mãe dele. Olha, gente, que lindo! Olha, gente, ele já nasceu. Vocês viram que coisa mais linda? Ele já nasce assim espertinho, ó. Já nasce querendo brincar na vida. Olha que fofinho! Ai, gente, eu achei muito fofinho o nascimento dele. Os outros, gente, já estão picando o ovo pra sair. Olha que coisa fofa! Gente, olha que lindo! Eles já estão nascendo. Esse daqui já tá começando a bicar, olha. Aí tem os outros. O filhotinho que nasceu, ela ficou em cima porque ela quer aquecer eles. Porque eles são muito frágil ainda. E eles sentem muito frio. Eles são muito fofinhos, gente. Gente, hoje é um dia muito feliz pra ela. Ela tá muito feliz pelo nascimento dos filhinhos. Ela tava, assim, muito tristinha sozinha. Então agora ela tem os filhinhos dela. Gente, ela tava ajudando o bebê a nascer. Ela sempre ajuda lá, que fofinho. Já nasceu o segundo. Ainda falta alguns, gente. Eles vão nascer ainda hoje. Olha que coisa mais fofinha. Ai, gente, é muito fofinho, não é? Eles são bem fradinhos. Quase não conseguem levantar direito, porque eles são pequenos. Nasceram nesse tanto, como vocês viram, né, gente? Olha, gente. Aquele dali já tá querendo nascer, ó. Não tá dando pra mostrar direito, porque ela tá em cima dos ovos e sempre quer cuidar deles. Olha, gente, tem aquele dali que ele também já tá quase nascendo, ó. Tá arrachadinho. Foi ele que bicou pra poder sair. Como é incrível, né, gente? Um animal bica pra poder sair da casca do ovo. É muito interessante. Gente, eu tô muito feliz que eu pude gravar esse momento pra vocês. Olha, gente. O patinho nasceu na minha mão. Eu tô muito feliz. Olha que bonitinha ela, protegendo os bebezinhos. E ainda vai nascer mais, gente. Ainda vai nascer um monte de filhinhos. Agora eu vou ficar aqui. A gente vai tentar pegar a outra aqui. E a gente não pode forçar o patinho a sair do ovo. Ah, gente, ele tem que sair na altura a mente. Gente, esse daqui já tá começando a bicar, olha. Ele já bicou aqui em volta bastante. E olha como é lindo a natureza, gente. A gente deve agradecer muito por estar vendo essas maravilhas na natureza. Olha que lindo patinho nascendo. A gente nunca trouxe um vídeo desse pra vocês, ó. Ó, ele tá se mexendo ali dentro. É muito fofinho, não é, gente? Gente, eu vou colocar ele agora junto com a mãe pra ele nascer confortável e quentinho. Gente, depois que todos os patinhos nasceram, eu mostro pra vocês. Gente, já nasceu. Olha que coisa mais linda. Olha que fofinho. Eles já nascem espertinho, gente. Gente, eu vou colocar ele agora junto com a mãe pra ele nascer confortável e quentinho. Tchau. 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 Tchau.